Porque quando a pessoa é fiel ao Senhor Jesus, ele prospera tudo Eu vi a nossa irmã que pregou aqui no domingo, ela disse o que? Pode ganhar um salário mínimo, consegue comprar roupa boa, consegue comprar sapato bom, consegue ofertar, consegue passear Porque Deus, ele traz para nós uma medida sacudida, recalcada e transbordante Agora, tem muita gente mendigando na fé, por quê? Porque não ora, porque não crê que Deus pode aumentar no seu celeiro Porque não crê que Deus pode curar a sua enfermidade, porque não crê que Deus é capaz de fazer Deus é capaz de fazer todas as coisas E o profeta diz assim, ó, e operando Deus Não diga para o Senhor, ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua vida, ninguém, ninguém A única pessoa que pode impedir eu ou você de receber a bênção, sou eu mesmo, eu, eu mesmo Se eu não descer ao Jordão, se eu não mergulhar, se eu não obedecer, eu estou impedindo a minha bênção Mas se você quiser a bênção, Deus da bênção está aqui nesta noite e eu quero orar por tua vida Fique de pé, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Aleluia, os sete mergulhos ficam para depois O velho eu A Bíblia diz, porventura, falaria eu e não cumpriria A minha palavra, ela vai e faz o que lhe apraz Então nós vamos crer nisso, eu quero orar nesta noite Se alguém precisa de uma oração Pastor, eu só vou na frente dia de festa, irmãos O Deus da festa é o Deus da terça O Deus da terça é o Deus da quinta O Deus da quinta é o Deus do domingo da manhã na escola dominical É o Deus do domingo à noite Ele é o Deus que não está se preocupando com a hora para dar a vitória A vitória está na mão dele para dar para aqueles que creem E que estão debaixo da sua mão E obedecendo a sua palavra, eu quero orar nesta noite Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida nesta noite Saia do teu lugar com convicção A Bíblia diz, nós devemos chegar a Deus com confiança Crendo que o nosso Deus existe E que é galardoador daqueles que o buscam E você vem aqui, vem buscar a Deus Vem aqui para adorar a Deus E se você vem confiante Ele é Deus que te dá vitória Ele é Deus que quebra o ar, o forte, a força Queima o carro do fogo E Ele, saiba o nosso creio, esta noite a Deus Levando as suas mãos esta noite E receba a vitória de Deus sobre a tua vida Aleluia Senhor nosso Deus, nós estamos orando Crendo no milagre Que o Senhor está, Senhor E de salvo do tempo No horário E no nosso querer Mas o Deus que opera o querer de efetuar O Senhor não tem sombra de variações O Senhor é Deus que opera O Senhor é Deus que arranca o câncer Que cura da AIDS O Senhor é o Deus que faz milagres E nós cremos no Senhor Nós estamos aqui invocando o teu nome Nós estamos crendo nos milagres de Deus Pelo poder do nome de Jesus Eu não tenho poder Eu não tenho, Senhor O poder de fazer bináquio Mas o Senhor Que está no nosso meio Pode entrar neste momento Fazendo operações Tirando, arrancando todo o mal Limpando o coração Que está obstinado Que está, quem sabe Quebrantado por riquezas Por bens materiais E o Senhor pode nesta noite Arrancar este desejo E trazer um desejo espiritual Uma fome da tua palavra Uma sede na tua palavra Senhor, nós estamos orando nesta noite Crendo no milagre Crendo no milagre Crendo no milagre Crendo no milagre Que deu sobre a nossa vida Nós oramos, Senhor Nós oramos Nós cremos e queremos te adorar nesta noite Aleluia Adore o Senhor Aleluia Chegar ao rio E a jornada Fim dar E a distância Extravida Ficar A verá o mar vivo Para ver Guiar O Jordão Eu não passarei O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim eficaz Quando as trevas eu ver Irá socorrer O Jordão eu não passarei só Tras vezes cansado E triste Aqui parece Aqui nos cantei Mas se o pensamento Alegria Me traz O Jordão Eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim eficaz Quando as trevas eu ver Virá socorrer O Jordão eu não passarei só Amém! Amém! Onde é que está o Edmilson? É sábado Sábado parece que tem É sábado né? Sábado tem A confraternização Aqui no salão da igreja Para todas as pessoas que tiveram de aniversário De casamento Ok! De janeiro até março Ok! Então sábado à noite aqui no salão Da nossa igreja Nós queremos orar para a irmã Salete Que está de aniversário A esposa do irmão Valentim Amém! Amém! Amém!